E toda a impureza se vai revelar Tocar na igreja sem nenhum fuso E sem tocar na doida, chata no setor Sem olhar o certo é de festa graça A igreja deve estar em baixo da unção Quem muda de engano não vai se esconder Espírito que é solta, a casa vai valer Quem quer dizer agora a igual nação As máscaras do tempo vão cair ao chão Mesmo eu sou o dono de como foi Eu sou o dono, sou o dono, sou o dono, sou o dono Ele é que a caminhola em nossa direção A espada afiada está em sua A de quem é sua, com ele que eu sou Como o naruco, o dono, sou o dono, sou o dono Ele é que a caminhola em nossa direção Não pode não perder, não pode não perder Não pode não perder, não pode não perder O Senhor não é queimar O louvor é paraém A rebelidade é tremendo o plano do céu A de quem é sua, com ele, com o poder A de quem é sua, com ele, com ele E a maia, com o salão A de quem é sua, com ele, com ele Não pode não perder, não pode não perder Só quem é sua, com ele E a maia, com ele E a maia, com ele Só ele, de quem é sua, com ele E a maia, com ele Só se não me ajude Aleluia! Poder ser de ele Eu sou o dono, morre de ele Ele é santo, 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 Ele é santo Deus vai trazer agora a enganação As máscaras do céu não vão cair ao chão E ele foi o dono de todo o fode, Laísa é no quarto do ponte Ele é santo, 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 Ele é santo Valeu? Para Ele! No doce no ser doido o Senhor me – desce ele! O louco é para ele, a perseguir a ser dele O acervado todo o dia, as lindas são A igreja adora ele A igreja adora ele, a dor da dele O louco é para ele, a presença é dele A presença é de fortificação A adoração é, ninguém rouba o que é dele A dor da roda é como ele, sou ele Com a glória, com a glória, com a glória Com a glória, com a glória Eu diga quem é ele, que é o meu nome dele Uma mulher é Jesus Uma mulher é Jesus Uma mulher é Santo Uma mulher é Jesus Uma mulher é Jesus Uma mulher é Jesus Sabe o poder? Ele vai trazer a cana A igreja adoração A igreja adoração A igreja adoração Mesmo com o dono A igreja adoração Ele é da caminhão Ele é da caminhão A espada afiada está em suas mãos A igreja é sua mãe, ele acabou Como o nosso mundo golejou E vai fazer paixão A glória é para ele O sorte no segredo O Senhor já deixarei O nosso recorrerá A eternidade é tremendo A igreja é inestável A igreja é sua mãe Como o poder é ser A igreja é para ele Ela é a nossa vida O Senhor vai deixar de honrar A santificação para ele A adoração a ele Ninguém ouve o que a Deus Não há outro como ele Só ele Toda a glória Toda a glória Toda a glória Toda a glória A igreja é ele O que é ele O que é ele O que é o Senhor O que é ele Aleluia E assim o grupo Agradece a sua rica oportunidade Em nome de Jesus